Palhaços Já está, não está Não, não, não pensa Não, é o bufão, é o bufão Já está, mas já está Não, não, é o bufão Tipo, por um momento, tipo, pensei Foi o bufão Agora está o bufão, se que queres ver Boas, pessoal, eu sou o Gil E sejam muito bem-vindos ao Futebol Cards Portugal Pessoal, hoje temos aqui um vídeo novo Temos aqui uma convidada Temos aqui o Pedro Isto vai ser um desafio entre o Benfica e o Porto A gente tem aqui esta caixa de FIFA 3x5 Ainda não abri, vocês viram no vídeo anterior A gente fez a abertura do Starter Pack O Pedro, basicamente, acho que não Tente-te dar uma cena de provas Fizeste lá uma alocação Estou-lhe-te se introduzido neste meio de provas Mas fizeste lá uma alocação quando eras puto? Aquelas de chiclas, legal Agora valem muita guita essas alocações Pessoal, isto vai ser então uma batalha entre Porto e Benfica Que vai ter uma consequência Quem perder este desafio Vai ter que beijar a camisola adversária Como vocês estão a ver A camisola está aqui lá faz aquela comichão Que vocês já estão a ver E acho que o sentimento está recebido Porque o Pedro também não gosta muito aqui de Benfica Está bem que me dá um bocadinho Estava a fazer uma certa comichão Ter uma camisola dessas perto de mim Anti, anti O Gil é fanático, mas dá para não ver Pessoal, a gente vai fazer então um bing dos promos Em que a gente irá tentar encontrar nove categorias Em nove saquetas Obviamente, quem encontrar mais categorias Ganha o desafio e irá beijar a camisola adversária Eu, como sei que não vou perder Ele vai beijar a defenda Que é esta camisola Vamos ter Bem pessoal Vamos então passar para a abertura De 18 saquetas de FIFA 365 2018 Pessoal, já temos aqui o nosso estaminézinho Aqui com a nossa caderneta de FIFA 365 2018 Pessoal, se vocês não viram no vídeo anterior Esta caneta para mim está espetacular Sem dúvida é a melhor caneta de cromos deste ano Não sei se o Pedro já viu a caderneta Ou queres dar aqui uma horadela A ver quais são as equipas Tipo, tens só uma equipa portuguesa Não sei se sabes É uma equipa que não interessa a ninguém Mas é o que há É o que há Pessoal, vejam bem a qualidade desta caneta Está muito, 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 muito top Eu não sou uma pessoa muito introduzida Mas pelo que vejo aqui Está algo assim muito fora da mão Tens equipas informativas Tens população da cidade Buenos Aires, 3 milhões Mas o que interessa mesmo esta equipa aqui Eu chego lá, vou lá chegar Ele já viu Obviamente está nas últimas páginas Já se sabe E vem, é agora, é agora, é agora Claro, claro, claro Está aqui Se para Lisboa e Fica Pessoal, para quem não sabe Esta coleção não vai sair em Portugal Infelizmente Nem vai sair em Espanha Apenas sairá em Itália, Alemanha, Inglaterra e Polónia Se não estou em erro Infelizmente não sai em Portugal Porque é uma pena imensa minha Mas infelizmente não vai sair Podem ver aqui Podem ver aqui ou podem encomendar Podem encomendar pela PANIA Itália Já sabem Ou comprar no ebay Pessoal, estas são as 6 categorias Que a gente vai tentar encontrar Então vai ser 1, Team of the Year Se vocês estão tão lembrados Foi o Buffon A lateral direita foi o Daniel Alves Daniel Alves, exatamente Esquerdo foi o Marcelo Foi o Sérgio Ramos Central Sérgio Ramos e Bonucci Exatamente Meicampo, Iniesta Modric e Kroos E na frente Neymar, Messi e Ronaldo Pronto Se encontrarmos um destes 11 jogadores Um de nós Temos logo um ponto Depois temos aqui um jogador Under 20 Um jogador que tenha nascido De 97 para cima Encontrar o CR7 Obviamente se encontrarmos aqui O CR7 Já é um Team of the Year Ou não 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 Aqui o Team of the Year Vão ser todos os jogadores Exceto o Messi E o Ronaldo Isso vai ser muita piada Um jogador PT Um jogador português Um jogador africano Um jogador do Benfica Um logotipo E uma camisola Por isso são 9 categorias Que eu acho que vai ser um bocado difícil Pessoal Desde já Se vocês gostarem deste tipo de vídeos Deixem o like Para apoiar Trazer aqui mais convidados Trazer um Pedro Ou trazer um Sportingista Este aqui é a Sportingistas Muitos Sportingistas aqui em Pisa Eu sou o único Benficaista O único E graças a Deus Já chega Já chega Este exemplo está alixado Está alixado Está bem Aqui o Pinato Bem pessoal Já está aberto Não vale Estar a usar aqui o X-HAT Não vale o caraça Os gajos meteram 2 X-HAT Não Bem fechada Bem fechadinha Bem fechadinha Pessoal, vocês já sabem normalmente o preço é sempre este até pelo menos 2020 que acho que é a altura que irá mudar o preço 70 cêntimos um verdadeiro abuso, mas pronto, vocês já sabem aquele vício não escapa, não é? Estão dando-nos cada saqueta e vocês sabem que este ano a saqueta é gigante como vocês podem ver temos aqui então 4 cromos normais e temos aqui um cromo gigante por isso não me lixo os cromos rasga bem, abre bem não me rasga isto ora bem, vá tiro 9 para ti, vá bem pessoal vamos lá começar, desejem-me sorte pessoal bem fiquis, vocês já sabem, desejem-me sorte a mim para eu beijar este simbolo lindo senão vou ter que beijar aqui vai dar aqui um beijinho, levei a hoje a gente aqui trocou aqui de posição vocês viram porque ele é canhoto e ele dá mais jeito de estar a abrir então os cromos deste lado tem que abrir assim aqui em cima, está bom, não estrago vá, abre-te o primeiro abre-te o primeiro, vá estou assim muito demorado vou aproveitar para ir buscar uma aguinha à cozinha qualquer coisa que tenha tempo vê-se mesmo nunca com esse nas cromos não, há bocado uma aguinha tenho um cortezinho aqui no dedo e que isto não serve para nada a parte de fora não, não, isso pode ir tiraste todos? não, deixaste todos aqui dentro só tiraste um cromo e também vou aproveitar para explicar a gente vai abrir assim devagar quero também para explicar os cromos bem pessoal mostra-me vai-me estar mais perto está aqui o Éder o Éder não preenche aqui nenhum dos resíduos do nosso cromo temos então o Samedov não, Samedov num russo não faz falta não, não olha quem é ele tem jodados tem jodados faz falta, faz falta mas também estamos bem servidos neste momento e Rabiot e depois temos aqui este cromo que idade é que tem o Rabiot? 95 ah, 22 não e depois temos aqui este cromo que é daqueles cromos especiais que foram 3 jogadores que retiraram-se este ano Lamos Triplame claro melhor ou tal um dos melhores um dos melhores um senhor e Francesco sem palavras claro vai para aqui temos aqui o Lá bem agora é minha saqueta já agora pessoal a gente contra a posição trocamos saquetas tranquilo esta prática já é outra já se vê já se vê quem é o expert Scrinhar 95 está a jogar muito este ano está a jogar muito mas temos então aqui o Scrinhar do Inter Milão Mário Mandzukic não 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 nada Juan Alonso da Roma tem jogado nunca ouvi a jogar não não tenho a jogar nem sei como é que ele tem o equipamento não tenho visto Munier talentoso está a jogar muito está a jogar muito este cara Daniel Alves está tem mais golos que muito avançados e depois temos aqui 3 Next Generation temos o Isaac o jogador sueco do Dortmund acho que é sueco está aí vão para me ir a dias não este aqui? tem ideia depois temos aqui o Christensen central do Chelsea que é o ministrado de Muno Santos ao Gladbach que são tão erros sim ao Gladbach da Alemanha e temos o Nicolas Sula aquele que começa ao Bayern que vem do O'Fernand vem do O'Fernand para o Bayern pessoal sem sorte nenhuma sem sorte até agora vá vamos lá vamos lá agora vou vir assim por causa dele não lá vamos lá sim vamos lá pessoal estou está mesmo falta de prática aqui isto não é normal portanto aqui temos ah aqui está acho que também não conheço os jogadores está estranho ok Kashima Antlers são os promos do Mundial os que participaram no Mundial Club tenho a impressão que vêm para aqui cromos mais agora uuuh aí está aí está eu estava a sentir ora camisolinha Dortmund não ele já tem vou meter aqui lado esquerdo que é para eu saber Mertens grande jogador Dries Mertens bom Gabriel Botchilla já a recuperou tinha estado lesionado e eu sei vá esteve a jogar no Porto jogou muito bom e nos triunfo fez uns 3 ou 4 jogos pela equipa principal pronto já está um pontinho para mim e depois temos ali 3 jogadores do Kashima Antlers 3 jogadores tiveram-me no Mundial sinceramente não os conheço nada a dizer sobre eles nada a dizer não posso passar a fé pessoal deixa-me sorte porra vou abrir por aqui desfeito desfeito mesmo vamos ver não vai sair nada plenamente não vai não ora Dario Benedetto não conheço Dario Benedetto tem cara de ponta de lança é ponta de lança pois tem cara de ponta de lança Lucas Dallario bom jogador Meite nada afro não fogo pera 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 não francês 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 sem racismo e Marco Rog do Nápoles joga croata esta categoria não conta são os cromos então da Taça de Confederações temos aqui dos Camarões e a equipe da Austrália pessoal vocês estão lembrados na abertura anterior saíram 3 esses cromos ou seja já estão aqui 3 repetidos mas foram saquetas do Cyberpack por isso não vou estar aqui a falar mal da Pau Nini vocês já sabem Pau Nini se vocês quiserem estou aqui podem patrocinar mandar-me caixas grátis tranquilo eu aceito tudo tudo de bom grado estou a tirar o que é toa estou a ver em que sítio é que vai dar o beijo mais acima do símbolo mais abaixo não vou beijar tem de perder tem de ganhar tem de beijar a cor é a cor ora Barcelona vamos lá ver conseguem ver pessoal Barcelona símbolo fogo mais pessoal temos Artem Rebrov o nome não é estranho e que idade que idade é que ele tem 33 é velho Julio Barroso não conheço colocou não conheço Roger Guedes da Chapecoense não Palmeiras do Palmeiras sim é verde é brasileiro é parecido não conheço este segundo e aqui o que me está a dar o 2 a 0 o mais lindo muito lindo e depois temos ali aquele cromo que também está muito bacana é das novas criaturas deste tempo que apareceu na FIFA 3 e 6 5 Luís Soares jogadores com mais de 300 golos neste caso Soares e um da lágrima mais de 200 golos pá é assim apesar de ter-se-se-dia que a ponta lança que o pessoal vai-se recordar para sempre com um dos melhores pontas lança do mundo mas o gajo onde estava ou ele marcava gol mas era tipo aquele golo tipo não encostar não encostar o pinheiro o pinheiro pessoal terceira saqueta não terceira é a minha terceira saqueta e simbolo do Benfica vai estar aí não sei porque está ali um brilhante mas não é simbolo porra Naldo Naldo este Naldo é aquele que eu estou a pensar aquele que tem ponta para canhão temos aqui o troféu aqui do FIFA Futsal World Cup mas neste caso não canta para nada temos aqui o Naldo ponta para canhão mais de 500 jogos Bremen sempre na Champions não é aquele Naldo não penso em que é aquele Naldo do Sporting não esse era muito bom esse era para mim podia ficar lá Jordi Alba Jordi Alba este simbolo quer dizer que vocês não se sabem quer dizer é jogador da cantera do Barcelona Alejandro Dias Alejandro Dias exatamente 96 e temos aqui Oribe Peralta jogador do clube América jogador para caso que jogador que não jogou na América do Sul é reconhecido mas simbolo da Sessão mexicana nunca provou nada e o que eu provo é que não encontro porra nenhuma categoria não há e continuamos não há André Twenties não há Ronaldo não há Messi não há Benfica não há Benfica ele vai pegar Benfica já sei vai ser um jogo vai ser não se me sair eu recuso-me a essa pontuação pode ir para ti eu recuso-me a ganhá-la e aí está mais um bom cromo André Silva não vou gozar com a minha cara não jogaste a gozar comigo jogador português acho que é mais um pontinho André Silva pessoal vejam não acredito não acredito Di Maria poderia ter ficado um bocadinho melhor na foto Di Maria mas não deixa ser bom jogador Combarov faz parte da seleção russa tem jogado acho que ainda faz ainda faz sim sim Fernando este jogador jogou na Sampdoria mas não se afirmou muito em Itália marca muitos golos e já está e falta só aquele cromo olha aqui o cromo especial oh tão bom ui não tenho ainda é aquele cromo que são 4 cromos para o Ronaldo e 4 cromos para o Messi que qualidade olha aqui tecido mano tecido é aquele tecido que gostei é na minha cama este tecido é bom cantinho pessoal vamos lá ver 3-0 e já desceu tipo dos mais difíceis não diga disso não vai ser pessoal finalmente primeiro pontinho finalmente um longo símbolo do Chelsea pessoal aqui clube do António Conte é que ontem foi ontem empatou empatou 3-0 contra o Roma exato exato Roma joga muito depois temos aqui o Versalco o Atlético de Madrid tem este nome pá eu acho que é Versalco eu já ouvi Versiáculo é aquele jogador de defesa direito exato cruata exato tem aquele problema que é a FIFA o que é que ele tem no olho tipo mesmo foi num treino mas eu gosto de cabelo e temos aqui 3 jogadores do Auckland City não interessa não interessa não interessa aqui vai aqui não interessa pessoal 3-1 eles ali jogam mais futebol com as mãos do que os pés falta quantas saquetas para cada um 1, 2, 3, 4, 5 saquetas e continuou o 3-0 está estou perdendo aquela vantagemzinha vai vir vir volta já sabes esta está difícil ora já me agrada o que veio já me agrada e o que? não aí está agora é Edson mas vamos já ver isso tudo agora vamos começar de maneira diferente temos aqui jogadores do acho que é melhor do Sundowns Indonésia não? não da África do Sul África do Sul não conheço foram os campeões lá não sei fica fica então só Goretzka bom jogador vai para o Bayern estou em ideia é? vai para o Bayern Goretzka sim tem um pré-acordo ou qualquer coisa assim Tiago Silva não conta para a equipa nada mas Tiago Silva já fez parte já fez parte já sabias que vão jogar no Porto? sim mas foi dispensado nos Júniors não foi o Porto teve uma tuberculose e foi dispensado no Porto por doença o Porto nunca pensou que ele ia se afirmar como um jogo profissional depois voltou ao Brasil o Fluminense mas certeza que o Porto também não os corraçou não vamos dizer assim daí jogou no Belenense e era os Júniors é este aqui? sim é este aqui? sim não não ou no Espanhol o Barcelona mas não é assim mas eu acho que é ele é ele? é porque ele depois foi para o Brasil não tenho aquela certeza você deve sentar no Palmeiras também? neste coleção teu amigo Kelvin Kelvin mas pessoal depois faz um reconhecimento facial tenho com a certeza que é ele tenho com a certeza Dudu não sei quem é não não sei quem seja tem cara de defesa esquerda e aí está fiquem branco fiquem branco pessoal estou a sentir esta mãozinha está a sentir aqui energia positiva desta saqueta olha se te cortas como eu fui estou a sentir nada estou a sentir já saiu não conta já me saiu um símbolo já não dá para apontar som ainda bem mas é bonito o símbolo está espetacular esse olha aqui o símbolo do Mono douradinho não está bom Draxler Julien Draxler grande jogador Busquete Sérgio Busquete podia estar no time 9 dia sim Gonzalo e o Gain que marcou marcou ontem contra o Sporting é o Valado está sempre lá está gordo aqui não presto o peso por acaso do jogador mas o gajo seus 90 é pela Barba e temos aqui 3 jogadores do Mundial das Mulheres sim sim exato temos aqui 2 japonesas e 1 francesa pessoal nada nada mesmo não não percebo como é que é possível não ter sido nenhum jogador africano até agora não sei porque eu só estou a abrir agora agora quando eu abris certeza que vai sair espera será que é isso espera não é não é querias isto é uma promessa tem carne de ser promessa de jogador como é que ele se chama? David Neiras David Neiras e é de que idade é que ele tem? pessoal vejam a idade que caga mano David Neiras 97 portanto fazendo as contas under 20 sim temos Gonzalo Martínez não sei quem é não 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 está na final perdeu perdeu quanto está lá no ano foi roubado foi roubado foi roubado foi roubado ganha 1-0 em casa ganha perdeu 4-2 ontem 4-2 a Lava ele já não é defesa esquerda agora não ele agora é meteu para lá é para o que der guarda redes é para toda a obra e Michael Dix Michael Dix Dix é melhor dizer Dix 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 não não se diz pronto e se eu também ui olha um joguinho final final não foi exatamente o Ronaldo marcou não marcou um ou dois gols nesse jogo não tenho nem certeza este jogo foi muito acedo eu estava a trabalhar num dezembro aquele inverno sabe não é é aquele jogo que sabes quem é que vai ganhar vamos lá ver pessoal 4-1 tipo eu agora estou a sentir que vai mexer aqui duas categorias nestes cromos estou a sentir a sério estou estou para já temos aqui Shinji Kagawa um jogador que prometeu muito mas agora também tipo estagnou estagnou um bocado estagnou temos o Sidibé lateral esquerdo Jonathan Maidana jogador do Rivail Plate um bocado estranho Cristiano Ronaldo aqui está ele não acho que é falsificado esse não é é vamos lá ver é não não me parece pessoal pronto as regras foram bem claras eu disse que Ciro Ronaldo não quer dizer que seja português nem como Team of the Year apenas Cristiano Ronaldo mas já sei que não vai ser ele pronto mas já se viu a mim Cristiano Ronaldo este tem aquele cromo único nesta caixa não que venha outro Ronaldo nesta nesta caixa muito bom muito muito bom vale a pena 4-2 ah e temos aqui mais 3 jogadores do Oakland City não é interação não é interação passamos à frente pessoal estou agora estou triste por causa do Ronaldo esperava que o Ronaldo fosse sair a mim mas sei que pode ser o Messi e o Benfica não me dá ponto C9 não me sou ninguém do Benfica não para de falar Benfica não me sou ninguém estou triste espera espera a TV's agora olha quem é ele o Brozo o Brozovic bom jogador como é que ele furtava era assim era assim é exato marcares um golo e claro não faz sentido Marcelo Barzalho olha se um gajo tivesse feito a categoria de Maestro e 5 estava lá estava lá e ali ele é que não quis fazer Centralão mesmo ele não quis ele não quis já era mais um ponto para ti Miguel Borja não sei quem seja sem transitar pela Colômbia e Juan Manuel Insurralde o que é que aconteceu? parece um tipo Saurralde Saurralde parece o da cadeia tem cara o númerozinho aqui de prisão ficava bem a lagrimazinha ok e temos aí o cromo especial que é do um ponto por isto Bale Real Madrid Real Madrid mas não sei se é um cromo cooperativo acho que foi por ter ganho então o Mundial este é provavelmente um título internacional exato mas está a ver está não está estranho que o Bale está sozinho a festejar exato e o pessoal está a sair embora tem de jantar falta um tuxa aqui é de me faltam 3 4-2 a sério só preciso aqui de um e do mais ficar empatado temos que escrever mais uma saqueta podemos ir à morte sua vida neste nome está o 3-2 4-2 4-2 mais um tipo chega de simbos chega de simbos não me preciso mais espera pela ordem se tiver a saber primeiro essas aí sabes que já estamos em um 3-3 teus amigos? pá este este nome acho que em suíço melhor alemão se diz 5 pode ser Vasilei ou 5 é igual não há diferença temos o Matuidi grande dia na minha opinião do PSG ter vendido não? eu não trocava eu não trocava o Matuidi para qualquer jogador ah preferias ficar mal? era um motor sim 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 Matuidi mas nem me parece que tem feita diferente nas Juventus mas no PSG fazia eu acho sim porque as Juventus tem Marquise tem Carira tem Pianic no PSG não tens a nenhum gajo que treina o Tiago Mota mas o Tiago Mota vem como convenceu Matuidi é um pulmão acho que a Santa é mesmo bem jogar os tacos para a esquerda o gajo joga canhote exato não sabia é escravidão do gajo não sabia a Santa tem que ter muito bem mesmo Lisandro Magara não faço ideia quem seja Frank Fabra parece o Kelvin não é esquece esquece o Kelvin doente mesmo não 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 estamos a falar dos problemas e temos aqui três jogadores do ataque nacional ataque nacional equipa que ofereceu supostamente o título acho que o lance exatamente mas foi o Mundial o Lúmbia sim mas foi o Mundial na mesma bonita atitude bonito gesto no caso foi algo bonito que fizeram ora bem estou a ver um cromo aqui muito importante aí está Palmeiras bom já tinha sido logo já tinha sido bom Palmeiras um clube pá do Brasil não é o meu clube favorito ao teu não sinceramente pessoal do Brasil que está a esse lado o meu clube favorito do Brasil é o Corinthians do Brasil para mim é o Corinthians tenho uma empatiazinha com o Grêmio Grêmio ora está vai jogar esta noite no final do Grêmio ora Drolli da Chapecoense da Cantera do Chapecoense ou da Chapecoense acho que é da Chapecoense do Chapecoense eu prefiro dizer do mas é toda a gente a dizer mais um do Lio de Melo este caixa era do Lilo lembra este caixa do Lilo ponta de lança este caixa sabes quem estava estava a abertura de memoraes nula Lilo nula coisa bateu o Cavacic tipo um sacro de Tony Cross por um momento tipo neste momento não é mas no futuro vai ser achas? sim no futuro certamente que é o substituto ideal e o cromo especial aqui está temos ora deixa eu ver mais 3 jogadores do Mundial acho que é da América do América do México clube América do México pronto pronto pessoal penúltima saqueta para mim e veja aqui a situação mal parada se tu só souber assim um descalabro muito grande eu ganho já camisola camisola do Colo Colo pessoal camisola sim senhor 4-3 e não é bonita a camisola 4-3 português português Eliseu mas tipo para nós a gente chama Elideus também está-se bem 4-4 pessoal sai uma de Bifanas 4-4 Elideus o Elideus não é português é soriano eu acho que isto não é preciso obedecer bem ele é dos Açores Vukovic do Olimpiáquias pera pera mano e jogador do Benfica está olha-me a passar a perna não está mas e jogador do Benfica não Benfica era tipo o crómeno da equipa não não senhor então isto agora tem mas certamente como houve não é não devíamos pôr como o Ronaldo não podia estar no time off the air um ponto o que é que vocês acham acho que é justo é com Elideus vamos ver vamos ver Elideus Elideus Vukovic Arek Medik coitado está sempre lesionado sempre lesionado coitado tenho pena de gajo não tenho engano futuro e temos aqui 3-2 do Ocloan City outra vez mas está uma coisa com o Ocloan da Panini e agora vamos lá preciso de pontos já chega de pronto comecei bem 4-4 como é que a gente vai resolver isto? a gente vai resolver isto vai dámos os dois o beijinho pronto e ficamos assim pronto não tem piada assim abrir uma caderneta extra morre de súbita mesmo Ricardo Rodrigues não faz a diferença nenhuma no Miller até agora nada o gajo tem chegado como central pessoal como vocês deverão ter reparado a câmera falhou e desse lado esta também falhou tipo estava cheia de memória estava toda cheia então passei para o PC e voltámos aqui para terminar aqui o nosso vídeo estávamos aqui na secreta então que era a última secreta do Pedro tínhamos então o Ricardo Rodrigues que não acrescentou nada nada até agora nada nem a nós nem no Miller não acrescentou nada Rackettich bom podias estar podias estar no Team of the League o gajo está com uma caixa bastante grande agora tipo não recordaste o gajo parece estar a T-P-T parece mesmo tipo um alien ele anda doente eu não sei o que se passa africano não que impede já surgiu pela sensação francesa penso eu já já canhote bom central bom central qualidade de passe incrível e Denis Luchakov titularíssimo na seleção russa a sério o que é que ele é? é médio com atenção e o cromo comemorativo de Coreia do norte ou do sul-este? Coreia do norte sub-17 o Women's World Cup na Jordânia na Jordânia olha 2016 o Kim Jong o leste está tudo contente pessoal última secreta e neste momento está 4x4 preciso pronto um jogador do Benfica pode ser Messi o jogador africano ou o último of the year senão vamos ter que abrir aqui mais uma sacada eu não acho que vou perder eu não sei porquê mas estou com o feeling que vou perder seria tipo uma reviravoltas a antiga reviravoltas ao menos quero que eu peça aqui não me combina vou fazer assim este aqui pronto vai ser o primeiro cromo o clon da game claro claro dilucou para a Nini tem mesmo ai aqui estão e ao Betites e ao Betites está no Monaco estou lá marcou dois gols isto é que é uma daquelas cenas que eu não curto nada tipo vais saber que uma cena que eu não curto nada para a Nini é que é aqui um não estou a seguir nada estranho não parece que está aqui um bocado do que o foto se venha isto é montagem não? exato photoshopado odeio odeio photoshop esperamos porque a mão é assim tão forte cara está muito mal muito muito mal odeio não façam photoshop e vocês estão a ouvir no mundial será um photoshop vou aqui fazer boicote de vídeo palhaços já está não está não 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 pense não é o bufão é o bufão já está mas já está não não é o bufão tipo um momento tipo pensei foi bufão agora está o bufão se o que é que queres ver não mandal noi que teve várias vezes presente no último ovo da ira mas este ano não está presente está alusionado não sei tem jogado o raiz o raiz tem jogado tem feito tipo o civilar os franguinhos marcos alonso grande jogador grande jogador mesmo eu aprecio muito curto mesmo tem um pé esquerdo adoro adoro mesmo estás pronto estás pronto ramesh ramesh mais uma saquetazinha só esta equipa tinha uma equipa para ganhar uma champion só esta saqueta vai mais uma saqueta vá vai mas aí mais uma saqueta cada um ou seja eu pontuo tu pontuas continuamos empatados certo isto é tipo morte súbita ok faz sentido está a ter o jeito já isto já já é muito bom abrir cromos portanto temos Frank De Jong acaba tudo em De Jong ai como é que não me saiu o mim meu porquê já tinhas já tinha 97 sim temos o Amar e a Pobin forte muito forte fortíssimo não é temos o Pizzi e já está a vitória confirmada a não ser que tu empates temos o Pizzi não é que eu gosto não estou feliz pelo ser o Pizzi estou feliz por ter ganho Pizzi Pizzi ou Pizzi como é que se diz Pizzi não sei e Mário Rui ou seja e o gajo tinha tudo já tinha tudo português põe qualquer coisa sim já chega Mário Rui está no Nápoles agora não joga tens o golem à frente dele o golem da hipótese não temos aqui também duas selecõezinhas um Alemanha-Chil foi do da Copa das Confederações já estou a ir para aquilo sem muito pessoal isso vai ficar gravado em mídia eu penso aqui a perder ser sincero por certos momentos revira a volta mas calma que isto ainda pode desempatar muito lindo muito lindo muito lindo muito lindo da Frel da Frel ele é extremo mas é segundo um jogador que não tem muito de ser 97 mano 97 97 5-5 não estávamos a segunda vitória não estávamos não estávamos a segunda vitória não estávamos e agora sai de um jogador africano assim ah olha não me faz diferença não está no 11 ideal o time of the year claro e temos o temos aqui três dois do Atlético qualquer coisa assim muito estranho ou seja vamos lá começar outra vez vai ser difícil ou sai o Messi ou sai um jogador africano ou sai um time of the year time of the year é o que eu espero estou confiante confiante mesmo é que eu vou ser aqui porque se eu um time of the year são pouquíssimos jogadores são novos jogadores de 660 cromos vamos ver olha para começar temos aqui este o mais lindo de todos claro de tecido mais uma vez máquina sim bom isso é relíquia mesmo tens de guardar isso temos para começar Marcos Rois não enganei-vos André Churla mas parece o Rois sim tem as suas parcerias também está a simpulizar também está a simpulizar temos o Leonardo Leonardo Ponziu nenhum conhecimento um jogador africano claro sabem Gazal que estava no Leão um jogador africano tem calma e temos José Calerron um bom jogador eu acho que este guys foi muito desprefeitado no Real Madrid eu acho que ele foi usado quase como um bote espiatório ele na altura era um jovem agora tem os seus 30 30 aninhos 30 aninhos um jogador dá um jeitasse no meu porto vai-lhe sair um time ao sair pessoal 22 chaquetas não festejo mais agora que estava a reparar sai simpulos para caralho estou a perceber a culpa ainda a mim normalmente não mete simpulos nenhuns agora é sempre clua América rola ao viol do Napos pessoal estou com formato estou com formato cara de bail não team of the air não não bom jogador bom jogador é bom jogador William o gajo está contente está contente está feliz está feliz está feliz tem a ganhar o campeonato não é e mamelody africa do sul portanto ganha pessoal algum vencedor como vocês podem ver o Pedro computou o Sesc de Coreias mas é estranho que não tenha saído nenhum muito estranho de onde seu Ronaldo só que as regras estavam definidas que se isso o Ronaldo e a peça da categoria o baixinho o Mess como se chama é o Mess como disse o Jato no Otobos o grau bem pessoal vamos pagar a penitência vamos pagar a penitência prometida é devido mas vou te apanjar daí não eu levo eu levo sim estão a ver isto é histórico um Audi um Audi a fazer isto posso usar tipo um saco de plástico como proteção não é és a primeira pessoa a dar o mesmo link que dois meu antes é mais para ali que o pessoal ver que foi bom pessoal isto está gravado e bem fequistas isso foi por vocês e bem fequistas já sabem no final do ano vão acabar assim a dar aquela beijinha ao simbolo do portista pessoal se vocês quiserem a segunda parte um payback deixem nos comentários tipo um on-bike sério se vocês quiserem eu estou pronto eu estou pronto eu estou pronto pronto por isso pessoal fiquem bem fiquem por aí e stay there stay tuned and see ya tchau